Esse final de semana do GP da Hungria a Fórmula 1 testou um novo sistema de qualificação de distribuição de pneus e a gente vai aqui falar um pouquinho sobre como como foi e da nossa opinião se foi se a gente gostou se agradou se não agradou você deve continuar com esse formato se deve esquecer esse formato então a gente vai trocar essa ideia aqui também claro eu sempre quero saber a opinião de vocês então deixa aqui já o seu comentário neste vídeo claro já deixa o like aqui também né se inscreva no canal se você ainda não é inscrito seja muito bem-vindo aqui não me conhece meu nome é Will Bueno então vamos lá pessoal no final de semana normal de Fórmula 1 cada piloto tem a sua disposição 13 jogos de 13 jogos de pneus sendo a maioria deles de pneus macios que é o que eles usam na qualificação que um que dois que três todos eles eles fazem a qualificação sempre usando os compostos macios com os compostos vermelhos é visto que desde não não tem mais aquela regra né que tinha até alguns anos atrás que você era obrigado a largar com o pneu que você fez ou só melhor tempo no que dois hoje não tem mais essa regra então os pilotos fazem toda toda a classificação usando pneus os pneus macios neste final de semana da Hungria é que seria 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 usado esse formato no GP da Emília Romana e também vai ser testado no GP de Monza no GP da Itália em Monza é depois ali das férias de verão é como é que funcionou cada piloto ele recebeu 11 jogos de pneus sendo quatro jogos de pneus macios três jogos quatro jogos de pneus médios e três jogos de pneus duros para usar durante todo o final de semana inclusive incluindo treinos livres classificação e corrida e eles têm que tinham que devolver conforme vai vai ia passando treino livre um treino livre dois treino livre três e qualificação eles têm que devolver um jogo de pneu para Pirelli sendo que iam sobrar sete jogos de pneus para usar na corrida e um outro detalhe é que durante a classificação eles tinham eles eram obrigados a usar o pneu branco pneu duro no que um o pneu macio perdão o pneu médio no que dois e o pneu macio no que três a a ideia né a justificativa para experimentar esse esse formato são basicamente dois primeiro é a questão da economia da sustentabilidade a fórmula um latência nessa nesse programa de ser uma se tornar uma categoria mais sustentável aquela coisa não é de fórmula um até 2030 de carbono zero e tudo mais então eles querem economizar dois compostos de pneus por por piloto por final de semana o que se fosse se isso for fosse colocado por exemplo durante toda uma temporada de 24 corridas seriam mais mais de três mil oitocentos pneus é que seriam economizados a menos né ou seja que seriam usados na fórmula um o segundo objetivo também é questão digamos assim para dar uma embaralhada um pouco mais na 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 questão das estratégias na questão dos pilotos na questão dos da da classificação seja tem tem aqueles aquelas equipes naqueles carros que por exemplo tem mais dificuldade de aquecer o pneu já já não é certo de pneu aí vai fazer um que um um pneu que um com pneu duro que é um pneu que tem que você precisa de mais tempo para aquecer que você que dê porque é mais difícil de você aquecer o pneu então essa equipe teria digamos um pouco mais de dificuldade aí no que dois enfim as a equipe uma equipe que depende né desgasta mais o pneu então enfim é essa era essa era a o objetivo e isso refletia também na questão de como esses pilotos de como esse cada equipe iria usar esses pneus pneus durante os treinos livres porque eles eles tinham que usar esses jogos de pneus durante os treinos livres e devolver os pneus para pirelli e ter sete jogos de pneus para corrida sendo que eles são obrigados a usar pelo menos dois compostos de pneus então o que aconteceu a gente teve na né a questão que choveu no treino livre um então a essa devolução de pneus do treino livre um não foi não 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 precisou ser feita pela pela pirelli então as equipes acabaram ficando com jogo de pneus a mais mas mesmo assim nos treinos livres dois e três alguns pilotos poucas equipes usaram por exemplo o composto duro no treino livre para porque tinha que guardar tinha que devolver tinha que guardar para corrida tinha que guardar para qualificação e então eles não usaram muito o pneu duro não usaram muita simulação da corrida não ficaram dando muitas muitas voltas na pista como simulação de corrida coisas que eles fazem geralmente é no final em finais de semana normal né porque eles não vão usar os pneus brancos por exemplo na qualificação e vão guardar ali um um jogo no máximo dois ali para corrida então eles podem queimar digamos assim esses pneus nos treinos livres ali testar pneu médio pneu macio pneu e fazer é os chamados long runs e enfim jogamos assim jogar fora esses pneus sem comprometer a sua corrida neste neste formato é isso é mais difícil de fazer porque eles têm guardar os pneus duros eles tem que devolver um para pirelli eles têm guardar para corrida e eles têm que fazer a classificação no que um é com esses pneus então você não pode ficar dando muitas voltas no pneu sendo que você vai vai precisar usar sete você vai ter sete jogos de pneus para usar na qualificação e na corrida eu falei na corrida não é na classificação e na corrida você tem sete jogos de pneus para usar na classificação e na corrida você vai ser obrigado a usar cada um dos compostos de pneus da classificação então você tem que saber gerenciar essa como que você vai usar essa corrida e usar menos esses alguns compostos nos treinos livres obviamente que as equipes e alguns pilotos reclamaram do formato né porque olha poxa você tem você tem a gente tem menos tempo de pista a gente tem menos tempo para coletar dados a gente fica menos tem menos menos chance de acertar o carro e tudo mais aquela coisa o carlos são isso foi o que ele ficou para o Max Verstappen o Lewis Hamilton foi um que criticou é porque tiveram menos tempo de treinos livres de pista de treinos livres simulação de corrida de treinos livres e isso para eles é ruim agora é o que o que eu acho sobre sobre isso é quanto eu a gente aqui né sempre faz sempre falei isso aqui no botequim e sempre falei também lá no café quando participava do café é o quanto a a a digamos assim a falta de treinos livres a falta de coleta de dados nos treinos livres é ela de certa forma ajuda um pouco a embaralhar as coisas na forma não claro nem sempre acontece mas ela ajuda é na questão da estratégia ela deixa deixa as equipes com pelo menos um ponto de interrogação sobre as estratégias então assim a gente viu quantas corridas a gente viu esse ano por exemplo que você tinha tudo todas as equipes praticamente fizeram a mesma estratégia era largar de pneu médio e trocar um pit stop para fazer pneu e acabou e não tinha não tinha essa variante até já porque porque todo mundo fazia muita simulação de corrida nos treinos livres testava exaustivamente todos os tipos de pneus sabia que né conseguia entender como como que era a janela de funcionamento daquele pneu a janela de temperatura enfim o desgaste tudo mais e tinha já chegava ali na corrida já com uma estratégia prontinha porque sabia já tinha testado e sabia que aquela era a melhor estratégia quando você tem um final de semana como esse onde os pilotos tem que economizar pneu tem que gerenciar o gerenciamento de pneus nos treinos livres faz parte também de toda dessa equação porque influencia diretamente na corrida isso torna as coisas mais interessantes do ponto de de vista esportivo na prática talvez não teve não teve muita é muitas mudanças né ou seja os carros mais lentos por exemplo a williams ficou no q1 que é um carro que a sua grande força é a velocidade de reta e num circuito como a hungria realmente não é não não viria a ser uma uma digamos uma uma das favoritas é mas de repente poderia né com um pneu mais um pneu um pneu vermelho ali passar porque dois eu não sei poderia não poderia então não mudou muito nas nas na questão de ordem de forças talvez a gente pode colocar por exemplo o caso da ferrari o carlos sães no que ficou no que dois né com um pneu médio a gente sabe que a ferrari tem essa dificuldade de de encontrar janela certa da temperatura do pneu se ela desgasta mais pneus tem essa dificuldade então às vezes não não conseguiu aí e porque três a gente tem por exemplo no caso do george russell foi mais uma uma questão ali de de trânsito né no final do que um então não não tem muita influência de pneus a gente tem né a gente teve essa alfa romeu que foi passando também por conta das atualizações do carro e de ser um carro que é que tem como característica ser melhor em curvas de baixa então se a gente olhar é a classificação em si como funcionou a classificação talvez a gente pode falar não mas nem mudou muita coisa né o pessoal ficou em quem costuma largar na frente larga na frente gostou margar atrás larga atrás não mudou muita coisa mas se vocês repararem na na questão da corrida é isso mudou o jogo mudou por quê porque a gente viu por exemplo é os três compostos de pneus sendo usados durante a corrida por várias equipes inclusive é pilotos largando com três compostos de pneus diferentes ou seja a gente teve pneu larga a gente teve piloto largando de pneu médio a gente teve piloto largando de pneu macio a gente teve piloto largando de pneu duro e a gente teve essa variança de estratégia a gente teve por exemplo equipes que colocaram estratégias diferentes nos seus dois pilotos porque porque aquilo que eu falei na sexta-feira eles não tinham aquela coleta de dados aqueles não tinham todo aquele estudo eles não tinham todas aquelas informações que eles geralmente então tem para ter a certeza de qual era a melhor estratégia então eles foram ali bom você vai largar com né com esse com essa estratégia você vai largar com essa estratégia aqui claro também por exemplo são questões né de de diferença de de posição de grid né por exemplo né a ferrari né o que são e dragou mais atrás do que o leclerc então fizeram compostos diferentes o hamilton com o george russell o verstappen com perez tiveram ali estratégias diferentes mas isso foi pelo menos na minha opinião foi interessante ver essa dinâmica de diferentes estratégias que poderia ter dado uma uma bagunçada jogada no grid largada no durante corrida se de repente entra um safety car na corrida se tem alguma coisa isso poderia mudar totalmente o jogo ali durante a corrida a gente teve uma corrida que não teve não teve nenhuma intercorrência né de safety car de bandeira vermelha nada disso então a corrida transcorreu normalmente então a gente não viu tanto 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 piloto assim se dá muito bem ou se é uma questão da estratégia embora nesse gp na hungria como eu falei no vídeo de ontem é o a gente ficou ficou muito claro que como o undercut funcionava funcionava melhor né ou seja todo mundo que parou quem parou antes se deu melhor né conseguiu ali se dá melhor porque a temperatura da pista tava muito alta é um asfalto que não é muito o brasil então você conseguia mesmo com pneu novo achar achar a janela de temperatura de temperatura digamos com mais facilidade é então quem parava antes conseguia conseguia já nas primeiras voltas fazer volta mais rápida e quando o seu adversário parava ele ele acabava perdendo a posição então assim eu achei interessante esse esse formato por essa questão da bagunça estratégica que aconteceu no gp da hungria e eu acho acho que seria interessante né gente como falei vai vai ser testado em monza na que daí é uma característica de um circuito totalmente diferente é ou seja a hungria um circuito mais travado monza é um circuito mais veloz é um circuito mais veloz aí da da temporada então vai ser de vai ser assim vai ser diferente a vai ser vai ser feito justamente nesses dois esses dois opostos justamente para poder coletar dados para poder ter uma análise uma análise completa né do que do que isso influenciou se isso se esse formato deu ou não deu certo e a gente vai ver na fórmula vai definir se vai usar se essa experiência vai se tornar regra ou não o que eu acho o seguinte eu acho que é primeiro eu acho super válido testar eu acho que é isso mesmo quando você tem que fazer algumas regras que que claro tem a questão a questão da sua sustentabilidade que é importante sim mas também tem a questão esportiva aqui para mim é mais importante até é pensando como como espetáculo esporte é do que não seja não não que a sustentabilidade não seja importante é claro que é e tal e tem outras formas de fazer mas mas fazendo a questão esportiva também né não adianta ser uma coisa que vai ajudar na questão da sustentabilidade mas que vai transformar a fórmula 1 uma coisa que não vai ser esportivamente não vai ser legal para mim não adianta então eu acho que que eles que assim primeiro vale a pena testar eu acho que eu acho interessante testar é como eles fizeram vários testes de formatos nos nos últimos anos desde formato de classificação lembra aquela classificação lá que ia eliminando um a cada não sei quantos segundos lá e tal e não deu certo eles pararam da mesma forma se não der certo e vê que não dá certo eles eles abandonam e esquecem mas eu acho legal essa 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 coisa de de fazer esses testes eu acho isso interessante para fórmula 1 é e honestamente eu espero realmente que 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 isso passe porque eu acho interessante eu vi eu vi alguns alguns comentários no whatsapp no whatsapp ali na sexta-feira poxa mas o treino livre ficou sem meio sem graça porque os carros não mandam muito não sei que cara honestamente eu não tô nem aí para o treino livre tô nem aí para mim nem via ter treino livre mas se tem se o treino livre vai ficar chato e a possibilidade de termos uma corrida melhor de uma corrida melhor né se se sacrificar o treino livre significa que a gente pode ter uma corrida mais interessante então dane-se treino livre deixa o treino livre que fique lá os carros no boxe a gente lá ouvindo os caras contar história de fórmula 1 não tô nem aí então então eu espero realmente que que em monza a que a gente tenha né que que esse esse formato realmente é de alguma até algum tempero uma bagunçada um pouco mais um pouco a mais assim as corridas e que esse formato realmente funciona e que o se gerenciamento de pneus também é tem influência aí nos treinos livres na coleta de dados né porque quanto menos dados os carros conseguirem coletar numa sexta-feira mais dúvida em relação à estratégia que eles vão ter durante a corrida e mais dúvida ou seja quanto menos certeza mas a a chance de acontecer alguma coisa diferente na corrida que é o que a gente quer ver né que a gente quer ver bagunça a gente quer ver eu pelo menos quero ver o carros né no bom sentido da palavra mas vamos ver vamos ver como é que vai ser em monza tô ansioso para ver como é que vai ser esse teste de de monza espero realmente que dê certo espero realmente que eles que eles é esse esse formato é fique na fórmula 1 tudo bem pode ser que de repente monza seja uma porcaria e eu vejo aqui falando olha eu mudei de opinião não tem problema nenhum né de opinião mas a princípio eu gostei desse desse formato e espero realmente que dê certo e que a fórmula 1 adote esse sistema certo pessoal quero saber a opinião de vocês aqui também ó deixe só deixem os seus comentários aqui se vocês gostaram se vocês não gostaram vocês acham que tem que continuar de quitar se vocês acham legal legal mudar mesmo se vocês acham tem alguma outra ideia e de repente a gente pode mandar para fórmula 1 para que eles adotem e torne o esporte cada vez melhor certo pessoal então isso aí muito obrigado só os recadinhos aqui ó não esqueça de passar na nossa loja lá botiquingp.com.br e ver lá nossas nossas camisetas e quem sabe achar uma legal é que você tem a vontade de comprar e claro também se você gosta do nosso trabalho você quer também é participar aí de um grupo de WhatsApp exclusivo participar do nosso bolão do botiquim nosso campeonatinho de palpites é clica aqui em seja mesmo torna-se um apoiador do botiquim GP também você além de tudo isso você também concorre todo mês ao sorteio de camisetas ao sorteio de livros entre outras coisas certo pessoal muito obrigado um grande abraço a todos até o próximo e tchau